Sejam bem-vindos a uma nova temporada do Sindicato dos Escritores. Estamos aqui na nossa terceira temporada, trazendo mais desafios literários, mais recomendações e não recomendações também da cultura pop e o que mais a gente consome no dia-a-dia. Comigo, para iniciar esse novo ano, essa nova fase, estão Tots... Olá! Segundo diz a lenda, terceira temporada é quando fica bom. Ou quando decai, né? Mas nós vamos por essa lenda aí. Ih, João! E aí, povo? Feliz começo de ano, que tá tudo diferente. Caralho! Eu sei do otimismo. É que, porra, eu não consigo colocar a ínfase na voz, eu tô fazendo coisa da cor ainda, porra. Feliz começo de ano, galera. Tu vai regravar isso? Não, tá ótimo. Adeus ano velho, feliz ano novo. Qual era o desafio, Otávio? Então, o primeiro desafio do ano, proposto por esse que vos fala, era... Escreva uma história em que seu ou seus personagens está passando por uma nova fase da vida. Mudança, nova escola, novo trabalho, etc. Como pontos bônus, propus que o personagem reflete sobre essa nova fase em um dos seguintes cenários. Relato em diário, conversa em uma roda de amigos ou uma reunião familiar. E quem será que foi pro diário? Faça suas apostas e descubra apostas comerciais, pessoal. Confesso que diário é easy mode, mas eu tava com saudade de escrever algo assim. Então, vamos ao primeiro conto dessa proposta. Inclusive, vocês têm algum comentário a fazer da proposta antes de iniciar? Por que será que existiu essa proposta? Eu me pergunto. Na verdade, ela tá um pouco alterada do que eu ia fazer originalmente. Eu ia fazer, tipo, um momento de renovação por causa do ano novo e tal. Mas aí a nova fase foi mais interessante e também coincidia com coisas que eu tava vivendo. Eu recebi uma crítica do nosso departamento de social media, que agora, por acaso, novidades de 2022, nós temos um departamento de social media. Vocês já devem ter percebido um aumento no nível, no número de postos e na qualidade dos postos. E que era muito parecido esse desafio com um desafio antigo, que foi o de desenvolvimento de personagens. Tem que ter uma mudança no meio da história. Uma mudança, é. E daí tinha alguns textos parecidos num outro desafio que era... Agora não lembro qual era o outro. Não vou lembrar qual era o outro desafio, mas enfim. É que aqui no sindicato nada se cria, tudo se recicla, né? Sempre uma oportunidade pra melhorar as... Depois de mais de 30 desafios, o negócio começa a ficar mais puxado. Mas vamos, mesmo assim, acho que temos algumas histórias bem interessantes, algumas nuances aqui. Então vamos para a história do Robson? Vamos. Vamos. Eu quero descobrir se em 2022 vocês vão escolher me chamar Robson ou Totson. Tem quatro membros no sindicato. Totson, é. Já me aconteceu. Me sinto um idiota escrevendo isso. Pra que serve um diário que ninguém vai ler? Uma admissão de culpa assinada. Espero que ao menos ajude a tirar esse nó da minha garganta. Comprei um diário mesmo, desses que vendem em qualquer papelaria. Podia ter baixado um aplicativo. Tem milhões. Mas no ano do nosso senhor de 2022, eu tenho a impressão que qualquer coisa que eu escreva no celular é imediatamente domínio público. Alguém vai ler. Mesmo que seja algum chinês ou algum algoritmo, alguém vai saber. E isso me deixa muito desconfortável. Sem falar na possibilidade de alguém pegar o meu celular. Digamos que 1, 2, 3, 4 não é lá uma senha muito segura. Mas depois que eu esqueci aquele pradão pra destravar a tela, nunca mais me arrisquei. Foram duas páginas e ainda nem toquei no assunto. Ok, as páginas do diário são pequenas, mas eu sempre tive esse problema de me enrolar demais. Ou será que é medo de enfrentar os problemas? A ideia toda foi do Marcos. Tenho amigo psicólogo é bom, mas também é um saco. O cara nunca dá conselho concreto. E quando dá, não é muito prático. Ele disse que se eu não ia contar pra ninguém, e nem fodendo que eu vou no psicólogo, que então eu devia botar pra fora. Tirar do meu sistema. Alguma merda assim. E eu só resolvi tentar porque tô mesmo na merda. E porque lembrei que quando era criança sempre queria ter um diário. Mas nunca tive. Tentei começar várias vezes, mas quando chegava a hora de escrever, eu achava que nunca tinha acontecido nada no meu dia. Fui pra escola, joguei videogame, fui no mercado pra minha mãe. Que merda de diário sem graça. Então foi isso. Eu com 45 anos na cara, finalmente comecei um diário. Acho que nunca é tarde pra algumas coisas. Mas por onde eu começo? Eu fiz merda. Talvez seja um bom começo. Aconteceu um mês atrás. Um dia que eu fui no mercado depois do trabalho. Eu encerro o expediente às 8. Então já era umas 8 e meia quando eu cheguei lá. Eu tava no corredor das massas quando uma mulher se aproximou de mim. E a princípio eu achei que era pra pedir informação. Mas então reconheci. Era Sheila, uma ex-colega da faculdade. Fiquei surpreso. Porque ela é de Pernambuco. E voltou pra lá logo depois de terminar o curso. Ela disse que tinha vindo visitar o filho mais velho dela. Que tinha acabado de começar o curso de engenharia na Federal. Mas já estava indo embora amanhã. Ficamos parados um tempo na porta do mercado. Conversando. Aguardando o momento em que a conversa ia morrer. E cada um ia seguir o seu rumo. Mas isso nunca aconteceu. Então ela sugeriu ir num café ali perto. E eu mandei uma mensagem pra minha esposa. Dizendo que tinha encontrado um amigo. E que ia chegar mais tarde. Passamos umas 2 horas conversando sem parar. Até que o garçom praticamente empurrou a gente pra fora. Eu tinha esquecido como achei ela era engraçada. E até que eu tinha uma quedinha por ela no começo da faculdade. Mas como ela tinha namorado. Nunca passou disso. Depois de quase uma hora na frente do café. Ela disse que tinha que ir. Precisava pegar o avião cedo no dia seguinte. Decidi acompanhar ela. Já que o apartamento do filho dela não era assim tão longe. Não costuma fazer tanto frio nessa época do ano. Mas o ar da madrugada estava gelado. Nós caminhamos lado a lado. Nossos corpos se estocando o tempo todo. Como se os braços envolvidos nos casacos e as mãos frias nos bolsos se procurassem. Finalmente chegamos na frente do prédio. Onde um grupo de 5 pessoas conversava alegremente. Paramos mais próximos da rua. E a Sheila tirou o celular da bolsa e mandou uma mensagem para o filho dela abrir a porta. Então nosso olhar se encontrou. E eu percebi o que eu queria. O que eu estava disposto a fazer. Com um barulho metálico a porta se abriu. Ela correu até lá antes que alguém fechasse. Então olhou para mim e chamou. Joel? Nos encaramos. Cinco estranhos entre nós. Eu estava congelado. Um dos homens do grupo cutucou os colegas. Vamos indo galera. Dá uma privacidade para os dois pombinhos. Eu me aproximei. Estávamos os dois rindo nervosos. Ela segurava a porta numa pose estranha. De repente parecíamos dois adolescentes que não sabem o que fazer no fim do encontro. Mas éramos dois adultos de 40 e tantos anos. Casados e com filhos. Que não sabiam como tinham se metido no encontro. Eu fechei os olhos e me inclinei para frente. Esperando sentir a mão dela no meu peito me empurrando de volta. Mas ao invés disso. Senti um par de lábios quentes abraçarem os meus. Um gosto misturado de café com nicotina. E uma respiração ofegante. Aqui temos o primeiro conto do Totson. Neste ano. O texto que quando eu comecei a ler esse texto. Eu dei uma olhada de novo no nome e no título. Porque para mim. Pelo menos a primeira metade do texto. Passa muita vibe de texto do Otávio. Então. É o que? Eu não sei dizer porquê. Mas para mim passava muita vibe. Mas isso foi um elogio? Não. Olha. Não foi nem elogio. Nem crítica. Nem ofensa a ninguém. Eu só achei que eu estava lendo um texto do Otávio no começo. Eu acho que talvez. A linguagem que o Totson escreveu. Ou como ele expressou algumas coisas no começo da história. Que me fez identificar. Acho que deve ser porque eu falo de celular. O Otávio normalmente coloca celular no texto dele. Eu não tenho medo da tecnologia. Eu acho que. Algo que eu já percebi. Que o Otávio gosta de fazer. É ele. Sei lá. Xingar alguma coisa em pensamento do personagem. Tipo ele falando. Ah sim. Para que eu estou escrevendo a merda de um diário. Alguma coisa assim. Isso me passa muita vibe do Otávio. Não foi isso claro. Mas alguns outros. Esse é o meu estilo literário. Xingar em pensamento. Alguns outros pontos do começo da história. Que eu senti que era o Otávio. Mas depois o texto se transformou mais. No que eu conheço dos textos do Totson. Ali pela parte dele. Andar da carruagem. É. Exato. Andar da carruagem. Quando ele encontra a Sheila. Tomou mais forma dos textos que eu conheço do Totson. Eu achei bem engraçado esse texto. Porque eu tinha certeza que no final. Ia assassinar a mulher. Ia fazer alguma coisa. Eu estava esperando o início tenebroso do final. Porque agora que a gente está falando de estilos de texto. É isso que eu espero de um texto do Totson. Justo. Porque o negócio vai indo para um lado. E daí de repente. Sei lá. É o serial killer. Eu confesso que eu imaginei que podia algo terrível acontecer no final. É. Exatamente. A princípio. A ideia era. Era ir um pouco além. Mas tipo. Eu realmente. Quando eu comecei. Eu comecei a fazer essa divagação no início. Sobre o diário em si. Essa quase uma meta divagação. E daí. Eu percebi. Que não ia. Ia ficar. Ia ficar muito. Não. Eu vi que ia ficar muito longo. O que eu tinha pensado. Porque assim. O que acontece aqui. A mudança na vida dele. É que ele começou a ter um caso. E eu ia além disso. E falar mais sobre o que acontecia depois. E aí como quando eu cheguei. Lá no momento em que ele. Em que ele beija ela. Eu até escrevi um pouco além disso. Mas aí vi que. Que ia ficar muito longo. Que não era tão interessante assim. Então eu achei mais interessante. Terminar nesse momento. Porque aqui é um momento que você não sabe exatamente. O que acontece depois. É tipo. Ela. É tipo. Ela tinha que viajar de avião no dia seguinte. Então. Você não sabe se. Se ela não foi viajar. Você não sabe nem o que aconteceu. Além do. Se aconteceu algo além do beijo. Ou não né. Que ela estava ali na casa do filho. E se abriu também né. O que você sabe. Só é o que ele diz lá no começo. Que já faz algum tempo. Que ele está. Sofrendo com isso. E por isso que ele está. Escrevendo o diário. Então tipo. Você sabe que a situação não está resolvida. Mas o que exatamente aconteceu. Não fica claro. Até que ponto. Eu acho engraçado. Essa. A lógica dele. Tipo. Esse é um personagem. Que quando ele justifica algo. Para ele. Para ele faz sentido. Mas você lendo de fora. Não é não. Tipo. Ah. Ela era engraçada na faculdade. E tinha uma queda por ela. Mas ela tinha um namorado. Então eu deixei quieto. Mas aí agora. E tem um filho. Sim. Exato. Tipo. É muito engraçado. Essa lógica. Sabe aquela segunda chance. Que as pessoas acham que não tem na vida. Pois então. É. Mas tipo. Só que é engraçado. Que ele tenta justificar. Entendeu o negócio. A graça está aí. E quando eu comecei. A minha ideia era escrever mais. Tipo. Ah. Vou fazer um ponto. Do ponto. Um texto do ponto de vista. De alguém que é escroto. Ou que faz uma coisa escrota. Mas conforme eu fui escrevendo. Não foi ficando. Tanto assim. Né. Não foi. Não foi. E. É mais uma. Um conflito. Que ele tem com ele. Com ele mesmo. Ou com o que ele está sentindo ali. Né. Não é uma coisa. Tipo. Premeditada. Né. Que ele faz. Nem nada. A desescrotização do Amani. Esse. Esse é claramente um personagem. Que você. A um longo termo. Você consegue simpatizar. Com o conflito. Que ele está. Está vivendo. Porque tipo. Como você falou. Você queria ele fazer um cara escroto. E ele tem algumas. Pinceladas. Meio escrotas. Mas tipo. Ele não é assim. O tempo inteiro. E. Eu gosto. Eu acho muito. Honesta. A descrição que ele dá no final. Ele falando. A gente parecia dois adolescentes. No fim do encontro. Mas a gente. Sim. Nós éramos dois adultos. De quarenta e tantos anos. A gente tinha filho. A gente tinha família. E a gente estava ali. Numa situação que nenhum dos dois sabia. Dizer. Por que que estava acontecendo. Ou como. Sabe. Tu vê muita sinceridade. Nessa descrição. Porque tipo. Tu vê que. Não foi proposital. Mas foi. Como as coisas foram indo. E os dois personagens. Foram se deixando levar. Sabe. Sim. E aqui também não entro no. No assunto de como é o relacionamento. Dele e dela. Você não sabe. O estado de um ou de outro. Apesar de eles. No papel serem casados. Que aí entra nesse outro. Nessa outra construção. Acordo social. Do casamento. Nessa outra parte. Essa história me lembra muito. Aquele filme. Da Coppola. Lost in Translation. Acho que é. Encontros e desencontros. A tradução. Do Japão. É. Eu adoro filme. É. Então. É. 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 Isso. É. 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 Que se conhecem. E acabam meio que indo. Só que claro. É. É uma cara bem longa. Né. É. Bem maior. Eles são comprometidos. Eu não lembro. Sim. Ela. 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 Ela vai se casar. Ele é casado. Se eu não me engano. Só que ele tá em outro país. Alguma coisa do tipo. Eu não lembro se ele é casado ou divorciado. É. Porque ele é famoso. Né. Ele faz anúncios. Isso. Mas se eu não me engano. Ele é casado. Mas ele já trai a esposa. Sabe. Tipo. Já traiu outras vezes a esposa. E ela tá prestes a se casar. Só que eles se conhecem. Tipo. Vai. Vai tendo essa relação meio. Meio esquisita. No começo. Né. Em que eles não sabem dizer o que que tá acontecendo entre os dois. Me passou bastante essa. Essa sensação. Essa história. Mas então. Você tinha planejado desde o começo a ideia do. Da nova fase. Ser que ele tava num relacionamento. Fora do casamento. Sim. E de algum lugar específico veio a ideia. Pra ser essa a transformação na vida dele. Ou a novidade. É que eu fiquei pensando naquelas. Nas alternativas ali. Que o Otávio tinha colocado. E eu tentei buscar uma que não fosse as que ele listou. Que foi tipo. Essa mudança de casa. Nova escola. Nova trabalho. Inclusive. Acho que ninguém fez. Inclusive. Uma dessas. E eu tava pensando numa que fosse de certa forma negativa. Que eu queria mostrar mais a versão. Como é que é que eu falei antes? A versão mais escrota. Uma mudança pro lado ruim. E daí foi uma das. Uma das primeiras coisas. E eu até coloquei. O nome dele de Joel. Por causa do Marvelous Mismazor. Porque. O marido dela lá. Se chama. Se chama Joel. E larga ela. Eu ia falar essa tradução. Essa tradução do Joel. Joel. Eu acho que foi. Acho que. E lá. E é um tema recorrente. No. No siriado. Então eu acho que eu andava com essa. Com essa história na. Na cabeça. Com esse personagem. Então começamos o ano com um adultério. Adultério. Eu queria fazer mais um comentário. Que eu acho muito engraçado. A contradição do personagem. No sentido também de. Ah. Não quero escrever no celular. Porque é domínio público. Mas aí ele coloca a senha do celular. Ele coloca o horário que ele sai do trabalho. Ele literalmente. Coloca tudo. No diário. Aí como é que ele vai esconder essa porra cara? Mas o diário. Se ele esconder bem. Ninguém. É tipo. Aquele episódio do The Office. Que o Dwight tá escrevendo as coisas num caderno. Pro computador dele não saber. E todo mundo deu risada na época. Cara. Mas tipo assim. Ele. É muito engraçado. Que ele fala. Ah. Eu nem fudendo vou num psicólogo. Mas. Tudo. Tudo. Tudo pra fora mesmo. É. É. É senha. É horário. É local. É retina. É muito engraçado. Eu acho que a parte que ele fala do psicólogo. É porque. Por se sentir assim. Confiando com informações assim. É um completo estranho. Sim. Uma coisa que eu achei muito. Muito. Assim. Que eu me identifiquei muito. É a descrição dele. Do diário. De adolescente. Ah. Eu também já tive esse pensamento. Eu não sei se foi autoinserção. Essa foi. 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 Mas eu tive a mesma. A mesmo. O mesmo pensamento. Quando eu era mais novo. Bah. Beleza. Sempre quis ter um diário. Mas daí eu vou colocar o que ali? Joguei videogame. Não. Mas daí você tá pensando em colocar simplesmente as suas atividades. Não. Cara. Sei lá. Você quer colocar as indagações do demônio interior. Daí são difíceis. Mas então. Esse é o problema. Quando eu tinha essa idade. Eu não tinha esse tipo de. Exato. De introspecção. Sim. E aí tipo. Eu acho que isso depende muito da forma como você. Eu tive uma criação muito prática. Sabe. É tipo. Você faz as coisas que você tem que fazer. Você vai pra escola. Você brinca. Exatamente. Nenhum momento teve. Não tinha uma conversa sobre. Como é que você tá se sentindo sobre isso. Ninguém nunca me perguntou isso quando eu era criança. É. É. E depois quando você tá adulto você descobre que é porque as pessoas também não querem pensar muito sobre como estão se sentindo no geral. Sim. Eu ia escrever. Sei lá. Eu ia escrever. Hoje passei 10 horas jogando Final Fantasy. A risada. A risada do Tidus é muito estranha. Segue. Segue. Entendeu. Ia ser isso. Cara. É só uma cena. Ah. Ia ser isso. A cena mais infame do jogo. Mas é só uma cena. Ah. Mas eu já. Inclusive eu comecei vários diários que foram isso e nunca foram pra frente. Ah. Eu também. Eu tenho vários guardados que eu nunca fui pra frente. A única vez que eu tive um diário foi justamente por um projeto de escola. Que era um projeto da... Projeto entre aspas, né? Era tipo uma atividade da professora de português. E que a gente ia entrar... Eu acho que era aquele recesso do meio do ano. Aham. E daí... O diário já tinha sido iniciado em outro... Outro mês, né? Anteriormente. Aham. Aham. Pro... Pós-férias eu quero que vocês tenham escrito todos os dias alguma coisa no diário. Eu lembro que tinha alguma pira assim. E daí... Daí que teve o diário. Aham. O primeiro diário que eu tive. E eu realmente relatava. Uma coisa assim do dia que eu tinha feito. Ah. Eu tenho vários assim... Introspectivos aí. Que hoje se vão olhar... Dá uma vergonheira de olhar pra essa puta. Isso era o meu problema. Essa é a oportunidade de usar a palavra, Otávio. O mais próximo que eu tenho disso... É se olhar os meus primeiros tweets de 2009. Que daí é... Aí é cringe, né? É cringe. Nossa. É isso. E o meu primeiro blog também. Que daí é de 2005, 2004. Que também é... Esse blog aí não existe só? Cara, tipo assim... Se procurar lá naqueles... Como é que é? Tem aqueles sites... É... A Internet Archive. É isso. No Internet Archive. A Acha. E eu até outro dia tava tentando pegar lá... Porque às vezes eu postava sonhos que eu tinha. Eu descrevia os sonhos. E tinha umas coisas interessantes. Eu já twittei sobre sonhos meus. Um, inclusive, bem específico que eu lembro... Era sobre... Eu era uma pessoa... Não necessariamente... Bom... Não bem um civil. E a sociedade toda... Vivia num... Num prédio enorme. É como se fosse uma torre invertida. Eu digo invertida porque era subterrâneo. É tipo vários andares abaixo. E daí tinha um... Um andar. Que era como se fosse assim... A praça de alimentação de um shopping. Foi o que eu relacionei. Pelo menos no sonho. Que era tipo assim... Uma cafeteria. Que era o cara que trabalhava lá. Daí ele servia todo mundo. Que ele precisava de comida e tal. Que tava se abrigando lá. E ele me perguntava... Como é que estavam as coisas lá em cima. Porque lá em cima era um apocalipse zumbi. E eu era um dos caçadores que matava zumbi. Você escreveu uma história sobre isso... Antes da gente começar o sindicato. Não, eu... Os desafios que você escreveu, inclusive. Mas eu me lembro... Sim, não. Mas então... Eu escrevi esse desafio por causa desse sonho. Então tem... Então temos três versões disso, né? Temos o seu sonho. Temos o tweet. E temos... O... O conto. Cara, eu só queria comentar que... Pra mim é impressionante a velocidade que o Todd se aceitou. Ah, era... Um prédio invertido. Uma torre invertida. Daí o Todd se deu risada no subterrâneo. Ah, ah, tá. A felicidade da aceitação foi muito... Então, ok. Porque eu tava imaginando o que era a torre invertida. Porque eu tava imaginando logo de cabeça pra baixo no céu, assim. Sei lá. Exatamente. Ah, tá. Ah, mas... Uma coisa que eu ia comentar antes. Quando o João falou sobre o personagem, o Joel, ali, não... Não ir no psicólogo por causa de contar as coisas. Não era bem nesse sentido. É mais no sentido dele ser... Não... É, é preconceito com o psicólogo. Que é o que a maioria dos homens tem, né? Assim, de... Entro pro time, mas eu sou apto a entrar na terapia. Apesar dele ter um amigo que é psicólogo, ele não... Acho que não é pra ele. É só... É tipo, ah, é só pra quem é louco. Sabe? É esse tipo de pensamento, sim. Eu acho que é muito engraçado você ter falado isso, porque é realmente um argumento que você ouve de muitas pessoas, né? Tipo, você fala, ah, por que você não vai na terapia? Ah, não, eu não sou louco. É, sim. Minha família, assim, tipo, eles são super a favor da terapia pra aquelas pessoas super problemáticas da família, né? Se for sugerir pra eles, não. Não preciso. Não? 100% bem ajustado? Não, obrigado. É, esse conto foi pra lugares, né? Esse é o debate. É a miscelânea do Off-Topic ressurgiu. Do Off-Topic, né? Ao Palma Tricks, nesse ano de 2022. Então vamos para o meu texto? Vamos. Então vamos lá. Uma mudança no Olímpico. Olha só, não é que ele voltou? Achei que eles tinham levado ele de vez. Que alívio. E aí, galera? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo o quê, Zeus? Pra onde é que te levaram? Sei lá, irmão. Tenho nem ideia. Era meio difícil de enxergar enquanto estava preso. Mas eles devem ter te deixado solto em algum momento, não é mesmo? Ah, sim. Mas eles sentiam um negócio meio estranho. Uma sonolência misturada com um pouquinho de dor. Aí tudo ficou meio borrado. Quando eu me dei conta, já estava voltando. História, mas sem sentido, hein? Eu e a Afrodite ficamos preocupadíssimos. Quase não conseguimos dormir. Quer dizer, eu não preguei os olhos a noite toda. Já Afro... Fazer o quê? Ele sabe como me fazer pegar no sono. E nem vem que eu te vi cochilar uma hora assim, Hermes. Galera, galera. Ei. Atenção. Eu tenho aqui um comunicado. Eu não sei o que fizeram, mas tem algo diferente em mim. Como assim? Como assim? Dá uma olhada na minha bunda. Ué. O cheiro continuou mesmo? Tem nada de... O QUE É ISSO, Zeus? Afrodite, fecha os olhos. O quê? Como assim? Eu não sei o que fizeram. Só sei que está mais leve aí atrás. Que horror! E como você se sente? Normal. Mais tranquilo. Mais normal. Mais tranquilo, é? Eles estão armando alguma coisa pra gente. Isso não é normal. Agora sim que não prego mais os olhos. Ah, nem é pra tanto. Até que ficou melhor assim. Deve até ficar mais fácil de limpar. Tem razão. Tem razão. Ó. Não é que melhorou mesmo? Isso é um absurdo. Se eles pensam que vão fazer o mesmo comigo, estão muito enganados. Jamais me renderei. Até mesmo se eles continuarem nos alimentando com aquela ambrósia deliciosa. É assim que eles te amam, né? Até mesmo assim. Jamais me venderei. Pois se o preço é ambrósia, eu aceito. Não seja tola, Afrodite. Não vê que... Olha lá eles vindo com a ambrósia. As duas figuras gigantes vinham na direção dos pequeninos, chacoalhando um pacote dourado. Será que ele já pode comer? Não tinha nenhuma proibição na prescrição. E olha só pra eles. Estão louquinhos pra comer um pouco. Quem quer ambrósia, quem... Você poderia só dizer sachê, sabia? Meus gatos são pequenos deuses. Eles comem a ambrósia. Tá bom, tá bom. Só espero que ele fique bem. Ele tá ótimo. A veterinária mesmo garantiu que é o melhor pra eles. Pra nós vai ser como viver uma nova fase. Gato tranquilo é tudo de bom. Vamos com calma que ainda faltam Afrodite e Worms. Mas eles não são tão agitados que nem os eus. Não é, meus amores? O humano recebeu uma alegre sequência de meados em resposta. Enquanto servia seus três pequeninos deuses. Isso aí, o Mr. Otávio como pai de... Acho que era dizer primeira viagem de felinos agora, né? Pai... Não, que são meus sim. É, pois é. Estamos fazendo auto-inserção aí na história. Sim. Mal sabe que quando for Afrodite vai ser bem mais complicado. Pior que não. Pior que a gata que eu adotei já veio castrada. Ah, tá. Não foi castrada. O gato que não. Aí ele foi castrado essa semana. Mas foi hilário, cara. Foi muito engraçado a volta dele. Tava todo molenga. Pois faltou isso no texto. Faltou os gatos estar com a perninha mole. Tava com a perninha mole, meio pra lá e pra cá. Mas é... Só que a descrição do que aconteceu foi bem fidedigna. Ela deu... Ele chegou, ela foi atrás dele, deu uma cheirada na bunda, deu uma confiscada ali. E daí foram começar a cheir. Ambrósia. Tudo bem. Consigo com a gente. Ambrósia. É, eu tentei usar só pra enganar um pouco. Falando em Ambrósia, é assim que se escreve mesmo? Porque aqui a gente sempre falou Ambrosia, né? Então, tem três maneiras de escrever e as três estão corretas. Olha a trívida. Eu descobri isso com esse texto. É Ambrósia, Ambrosia e Ambrôsia. Tipo com circunflexo? Uhum. Nossa. Loucura, né? Eu acho que eu nunca comi Ambrósia. Sério? Comida dos deuses, né, cara? Nossa, sério, Fats? Sim. Você sabe o que que é? Sim, já vi foto, mas nunca... Eu também não. Nossa, que bom, cara. Muito gostoso. Muito gostoso. Mas voltando ao ponto do texto. Quando eu comecei a ler o teu texto, eu achei... Nossa, eu tava... Eu citou aquele texto antigo, então, dele. Daquele cara que traía todas as meninas e tudo mais. Do Olimpo. Eu achei que eu tava lendo sobre aquele texto no começo. Porque foi muita coincidência pra você usar a questão de... Não, eu gosto de mitologia grega mesmo. E, obviamente, depois ficou muito claro que não, né? Mas, enfim... Ficou rapidinho, né? Ficou... Bem rapidinho. Foi a primeira impressão que eu tive. Qual que foi a primeira impressão que vocês tinham do que que se tratava? Além dessa do... Que o João comentou ali. Antes de revelar que eram gatos. Ou foi fácil pra vocês? Olha, eu acho que... Bom... Quando falou da bunda do bicho, ficou muito mais claro, né? Na verdade. Então, até então, não dava pra saber exatamente o que tava acontecendo. Claro que dava pra saber que tinha algo suspeito, né? Porque a forma como você descreveu ali era bem... Propositalmente... Apesar de estar descrevendo corretamente o que tava acontecendo, né? E tal. Deve ser castrado e tal. É muito... É muito vago, assim, né? É muito nebuloso pra gente saber de fato o que tá acontecendo. E a parte que começou a falar da bunda, que tava faltando coisa e tudo mais... Eu acho que foi quando começou a revelação. É. Eu também até então tava só, tipo... Sabia que tinha alguma coisa... Tinha alguma analogia ali, alguma coisa, mas não sabia ainda. Não tinha ideia que era um gato, só por Deus do início. Como eu disse, né? Foi realmente baseado na experiência que eu tive essa semana com o meu gato. Voltando da castração. Aí eu quis fazer um pouco de graça da conversa, da proposta da roda de amigos, né? De serem três gatos que moram juntos. E como que eles reagem a isso? Porque eu creio que eles não entendem o que está acontecendo. Não, provavelmente não. Provavelmente não. Mas é uma mudança meio agressiva, né? No corpo deles, por assim dizer. Eu ia até falar que é uma transformação, de certa forma, tanto positiva quanto negativa, né? Apesar dos resultados serem positivos, o processo em si, que é algo sofrido, né? Não é, pro macho não é, né? Nossa senhora, pro macho é suavezíssimo, cara. Pra gato é um pouco mais complicado. Sim. Tanto que, cara, sem brincadeira, tem o valor da castração, né? Quando você não faz a castração. Tem o... Não sei se aí em Portugal também tem. Tem períodos em que eles fazem aquela castração solidária e é de graça. E eles castam um gato a rodo. Mas... Só que daí, tipo, aqui, como a gente já... A gente estava tendo bastante problema com o nosso gato... Até anunciando aqui no podcast, agora eu sou pai de dois gatos. Um macho e uma fêmea. O Luffy e a Misty. E aí a gente estava tendo... Ela, a Misty, já era castrada. O Luffy, a gente estava tendo problema porque ele estava começando a marcar território no apartamento. Nossa senhora. Mijou nos meus documentos. Mijou na minha mochila. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu falei, não, tá bom, segunda-feira vamos levar pra castrar. E é todo o rolê que eu não sabia. É muito engraçado, né? Eu sempre tive gato na minha família, mas eu estava sempre por fora dos rolê porque eram dos meus pais, né? Tem que deixar oito horas sem comer e o caralho a quatro, sabe? É cheio de nove horas. É, sim. E aí o procedimento da gata fêmea custa o dobro do gato macho. Porque ele é bem mais complicado, né? Sim. Nossa, quando a gente fez foi muito chato. Porque assim, basicamente pro gato macho é tipo, eles abrem ali as bolas dele e tiram uma coisinha. Tipo, é super rápido. E é tudo pra fora, né? E a fêmea não, né? O útero dela é interno. Então você tem que literalmente fazer uma anestesia geral. Abrir, tipo, cortar os pelos. Abre a barriga, ele faz um corte grande mesmo. E colocar aquele cone, né? Depois pra não mexer. Ah, deslamei. Que é horrível. Em teoria o macho também precisa quando faz em ponto. Sim, sim. Só que às vezes não adianta. E quando a gente fez da saga foi um horror. Primeiro, tipo, ok. Ela foi lá, né? Fez... Removeram. Fizeram o curativo. Ela voltou. E tava tranquila. Tipo, era chato porque ela não conseguia se lamber. Coitada. Elas ficam se batendo com aquele cone pra todo lado. Então demora um pouco pra se acostumar. Só que aí depois... Depois de uma semana ela tinha que voltar pra trocar o curativo. E embaixo do curativo tem os pontos, né? E aí quando eles foram colocar o segundo curativo... Aquilo ficou de uma forma que tava incomodando ela. E no momento em que ela ficou sem o cônico... Às vezes a gente tirava. Até porque ela não tava mexendo antes. E daí a gente tirou porque incomodava muito ela. E ela arrancou o curativo. E arrancou os pontos também. E aí tipo... Imagina, eu tava em casa... Eu tava sozinho. Porque acho que a Lígia tinha ido pra aula. E daí eu de repente... A saga embaixo da cama... Eu vejo que tava tipo... Sangue assim. Porque ela tinha arrancado os pontos. A gente teve que levar de volta no veterinário. E aí como não dava mais pra colocar... Tipo, não parava mais o adesivo ali. O curativo. Cara, a mulher me pediu pra segurar a saga. A veterinária. E ela pegou um grampeador. E meteu os grampos ali pra fechar o curativo, cara. E depois ainda tive... E aquilo daí tava demorando horrores pra cicatrizar. Ela acabou ficando muito mais tempo do que deveria. Por causa dessa treta de ter desfeito os pontos. E depois ainda tive que ir lá com ela pra veterinária tirar aqueles grampos de metal. Que pariu. Que horrível que foi, cara. Nossa senhora. Mas mais horrível do que isso é o gato ficar no cio. Que Deus livre. Meu Deus. É, o gato da minha mãe era... O machinho desapareceu três dias. Porque ele não era castrado e tinha uma gata no cio na rua. É. Esse aí também passou por uma nova fase depois disso. Voltou. Xoxo, manco, capengo. Mas, enfim... Histórias, né? De gatos, cara. Gato é tudo de bom. Mas dá esses perrengues que é engraçado. E aí... Eu... Eu me diverti bastante escrevendo. Porque a gente aqui com os gatos brinca de como que seria a voz deles, né? Porque eles têm uma relação muito únicas com cada coisa. É muito engraçado. A gente tem um tapete na sala, por exemplo. Quando a gente colocou... O Luffy ficou... Mó paz. Mó tranquilidade. A Mish tava comendo o tapete. Nossa senhora. Então, tipo... É umas coisas... É umas personalidades muito genuínas. Então eu tentei traduzir isso no texto. Tipo, fazer... Como o Toto ajudou muito na interpretação dos eus, né? Um gato ser mais de boas, mais mano. O outro ser mais todo certinho. E uma gata intermediária ali no meio. Pra dar uma equilibrada na personalidade dos três. Porque, tipo... É um animal que... A personalidade dele é muito forte, cara. Tipo, fala muito a forma que ele reage às coisas. É muito engraçado. E foi mais ou menos isso, assim. Foi mais ou menos pegar o que aconteceu. E imaginar como que seria conversando. E ter a revelação no final, né? Que no fim das contas eram felinos. No fim das contas eu achei bem... Bem legal de... Eu acho legal histórias de gatos no geral, né? Sim. Eu lembro quando eu escrevi aquele. Que também era do ponto de vista de uma gata. É engraçado, né? Você pensar no... Como eles pensariam. Como eles pensariam. Exatamente. É porque tem tantas coisas que são muito peculiares. E que você consegue ver que, tipo... O teu gato é assim. Você não sabe explicar como ele só é. Eu não sei se tu tem as histórias. Mas, por exemplo, meus gatos são fofoqueiros pra um cacete. Se eles ouvem qualquer pessoa conversando na rua. Ou alguém chegando. Eles ficam na janela. E eles ficam acompanhando cada movimento. A saga é assim. Ela adora ficar nas janelas. Ela gosta de ter janelas dos dois lados da casa. Pra ficar espiando a rua. O Luffy... O Luffy, por exemplo, passava vergonha esses dias. Que tinha um vizinho. Que aqui no nosso... No nosso mini escritório. Tipo, a janela tá de frente. Pra ele, né? E ele tava montando um móvel. E o gato ficou acompanhando a montagem inteira. Ele ficou inspecionando se o cara tava montando certo. E tava lentíssimo aquele dia. Ela falou... Meu Deus, eu queria fechar a janela. Só que se eu fechar a janela, ia ficar na cara. Que era porque eu tava olhando pro cara. E o gato não parava de ficar acompanhando. Então, beleza. Vamos para o texto do Kafka. O nosso convidado do episódio. Nossa, qual foi? Não foi pra fazer referência justamente ao último título. Toda semana um grande escritor aqui no sindicato. É plagiado. A metamorfose. Desde pequeno, sempre fui meio sedentário. Só queria saber de comer e andar por aí. Apreciando a paisagem. Sempre me acharam muito lerdo por isso. Perto de onde eu moro, tem muito mato. E eu gosto muito da paisagem. Sem falar que hora e que outra tem gente passando. Então é muito fácil puxar conversa. De uns tempos pra cá, venho tendo muita fome. Só quero saber de comer e dormir. E me sinto inchado. Achei que poderia estar doente. Mas na verdade não me sinto mal. Não me sinto triste, nem deprimido. Estou até bem-humorado. Tive certeza de não ser nada sério quando estava eu, um dia, sentado comendo, e vi Jeremias passando na minha frente. Jeremias, que eu conhecia já há tempos. Sempre andando pra lá e pra cá com alguma coisa nas costas. Fala, Jeremias. Tudo bem? Eu disse entre mastigadas. Opa, Chico. Tudo bem sim. Só na correria, como sempre. Sabe como é. Mas e você? O que tem feito? Ah, nada de muito diferente. Só que tenho tido muita fome. Eu disse rindo e apontando pra barriga. Ah, pode crer, mano. Mas olha, vou te falar que a Alice passou pela mesma coisa e ela tá bem agora. Não foi nada sério. É só uma fase da vida. Pois é, mas vou te falar que não sinto medo, não. Tô até gostando. Falando na Alice, nunca mais passei por lá. Sabe? Tô com uma preguiça de sair por aí onde é longe. Ah, é normal mesmo. Comendo desse jeito. Aposto que deve dar um sono danado. Ih, como? Acho que mais uns dias assim eu durmo por uma vida toda. Mas olha, nem esquenta que eu também não vejo ela faz tempo. Ela mora perto da Berenice. Não sei como tem coragem. Uma vez tropecei na cerca daquela dor e ela quase me comeu vivo. É, ela dá medo mesmo. Mas então, Chico. Eu vou indo. Tenho que trampar. Ele disse apontando pro que carregava nas costas. Tá uma loucura lá em casa. Uma correria. Todo mundo trabalhando feito doido pra agradar a patroa. Vai lá. A gente se fala. Falou, mano. Boa sorte nessa nova fase aí. Valeu. E lá ia o Jeremias. Sempre trabalhando. Certas vezes eu achava que ele era um coitado. Sempre indo e vindo. Sem poder descansar. Mas cada um tinha a sua vida. Uns poucos dias se passaram e as palavras de Jeremias se realizaram como profecia. Eu estava cada vez mais com sono. Entretanto, me sentia bastante saciado depois de comer. Embora o enchaço continuasse. Resolvi me encostar num canto pra dormir. Meus passos pareciam desajeitados. Mas eu sabia muito bem o que estava fazendo. Pus de lado o resto de comida que tinha comigo e me acomodei. Tentando ficar bem confortável. Me pendurei de ponta cabeça e comecei a cuspir. Logo, eu estava envolto em um manto muito fino. Mas ainda não era o suficiente. Eu podia sentir. Então continuei o trabalho. Não parei até me sentir bem quente. Enrolado como um burrito. O sono era muito forte. Então adormeci. Espero muito encontrar a Alice em breve. Queria muito saber como foi a experiência dela. Espero rever o Jeremias logo também. E que ele não estranhe como terei mudado. Mas o que mais quero, ao acordar, é me sentir bem. Ainda me sentir eu. Mesmo depois dessa metamorfose. Vai virar um Butterfree, cara. Isso que eu ia dizer, Vinci. Eu ia dizer que a minha sugestão era trocar a frase do enrolado como um burrito para enrolado como um metapode. Algo assim. Na história do Caterpie. Faz sentido. O reino animal fazendo presença em peso aqui nesse desafio, né? Se eu soubesse... Me passaram o memorando. A temática secreta, né? A temática secreta. Você pensou nisso antes ou depois de ler o texto do Otávio? Ah, antes. Realmente era a tua ideia original fazer sobre buboleta. Na verdade... Não vou dizer a ideia original, sim. Mas foi a primeira com a qual eu resolvi trabalhar. Eu queria até, na verdade... Eu estava olhando as sugestões e tal. Sugestões, não. Os pontos bônus, o relato em diário. Eu ia fazer mais umas referências ao fato de ser uma lagarta. Ia falar... Ah, eu estava aqui escrevendo nas minhas folhas. Como se fossem folhas do diário, sabe? Mas isso seria um tipo... Folhas de verdade, por exemplo. Eu queria inserir várias coisinhas assim. Mas daí, para pegar esse ponto bônus, ia ficar muito forçado. Porque ia ter só uma cenazinha bem básica dele escrevendo no diário. E eu acabei fazendo ser só a cena de conversa mesmo. Referenciando... Não seria bem uma roda de amigos, né? Mas ele conversando com um amigo sobre a mudança da vida. Uhum. Eu gostei. O Chico é uma formiga, né? O Chico é uma formiga, né? É. Na verdade, eu gostei da... Eu gostei da formiga. O Chico que é... Desculpa, é. O Chico é a lagarta, é. Exato. Isso. E quem que é a Berenice? A Berenice é uma aranha, porra. É uma aranha? Nice, nice. Eu até ia perguntar... A Alice também seria uma lagarta que virou borboleta, né? A Alice também, uma lagarta. Isso me fez me lembrar de uma memória bem preciosa da minha infância com essa história, sabia? Que uma vez... Uma vez nas terras capinzalenses, há muito tempo atrás... Um dia eu encontrei uma lagarta no casulo do lado da minha casa. E, tipo, eu acompanhei, cara, ela por dias, até ela sair. Nossa. E, cara, foi muito precioso porque eu consegui pegar o momento que abriu o negócio e ela saiu com o borboleta. E, tipo, foi um momento muito bonito. E aí o meu primo, quando eu tava contando essa história pra ele, ele veio e falou... Ah, que legal. Pena que daqui a duas semanas ela vai morrer. Uhum, uhum, uhum. O cara destruiu com a beleza do negócio, sabe? Mas a vida útil da borboleta tá tão curta assim? Sim. Sério? Sério? Se eu não me engano, é, tipo, literalmente... Ela vive pra procriar. E, tipo, eu não sei o quão real é esse negócio de, tipo, acho que ela só tem duas semanas de vida. Mas também tem aquele negócio do... Só tem uma semana, né? É. É, mas essa daí... Mosca. Não, menos. Eu acho que ela vai ficar um dia. Um dia. Porra, mas inferniza, inferniza a gente pra caralho com um dia de vida, hein? Quer dizer, o que eu ia falar ali é, tipo, eu acho que o que conta essa expectativa é a questão de predadores também, que, tipo, é um bicho que morre super fácil na natureza. Ah, sim. Chama atenção também, né? Não tem defesa nenhuma, né, cara? Só aquelas... Exceto as que tem a camuflagem, né? Nossa, aquelas eu acho foda demais, cara. O Venomoth? Exato. Eu acho que tem que mudar esse texto aí, Jossau. Tem que colocar uns treinador aí. Cara, agora eu lembrei de uma vez que eu escrevi um texto com temática de Pokémon. Eu tenho que encontrar esse texto. Tem nunca. Da próxima vez que tiver um desafio sobre reescrever um texto antigo ou algo assim, eu vou pegar aquele texto e reviver, porque é muito bom. Você tem, na verdade, você tem dois textos pra reviver. Tem esse, tem o do Super Campeões. Na verdade, três. Esse do Super Campeões e o do Harry Potter, cara. Ah, o do Super Campeões e do Harry Potter eram livros, né? Não dá pra reviver eles. Ah, sim. E ponto, né? É o Revival. Faz um micro-conto deles. Ah, cara, mas eu gostei do teu texto. Achei engraçadinho o diálogo. Me lembrou bastante aquelas fábulas de Isopo. Isopo, sei lá. Aquela da... Como que é? Da formiga e da... Da cigarra. Da cigarra e da formiga, né? Me lembrou bastante, por causa do diálogo deles dois, né? Tipo, um trabalhando, labutando. Achei engraçado até esse comentário, né? Nossa, trabalha que nem um coitado. É um fodido. Vai fazer o quê, né? Cada um coçou o B.O. Eu não queria deixar muito... Eu só deixei pistas, né? Eu só revelei, de fato, o que era bem no final. Eu queria saber se vocês tiveram alguma suspeita antes ou se deu pra identificar logo mais cedo o que era uma lagarta e uma formiga, etc. Eu tinha que, assim, tava desconfiado com... Com esse negócio de carregar uma coisa nas costas e isso dele ter sempre fome. Eu tava achando já que era... E talvez tenha sido influenciado por ler o do Otávio logo antes. E daí já entrar pensando em alguma coisa assim também. Logo que apareceram as estranhezas. Eu acho que o que mais entregou foi a... Negócio, ah, uma vez tropecei na cerca daquela doida e ela quase me comeu vivo, né? Claro que é uma expressão. É a pista mais... É, mais óbvia, né? É, é uma expressão, ok? Não é comum essa expressão. Justo. Então, por isso que ela se sobressai, né? Sim, sim. Mas eu queria destacar os nomes brasileiros desses animais. Aqui, Jeremias, Chico, Berenice... Só Alice. Alice ficou no meio termo. Poxa, Alice é um nome brasileiro. Troca pra Aline, né, cara? Aline, Aline. Aline, Aline aí seria realmente... Mas Jeremias e Chico. Chico é muito bom, cara. Podia trocar ali, pode trocar pra Roberta, uma coisa assim, mas... É, não, não. Mas eu confesso... Sério que vocês acham que Alice parece um nome tão estrangeiro assim? Tudo bem. Não, não é que é tão estrangeiro, é meio termo, entendeu? Tipo, ele não é originário do Brasil, entendeu? Só que eu confesso que eu tive um pouquinho de problema no diálogo. Acho que é o Jeremias, a formiga, né? Não, o Jeremias é a formiga. É a formiga. E que ele fala meio que mano e tal, e não me passou muito essa impressão. Principalmente por causa do nome dele. Jeremias não podem ser irmãos? Jeremias, maconheiro de renome, apareceu por lá. Tinha que ser meio caipiresco ali, por ser formiga, lasqueira, vamos lá botar aqui. Mas eu achei engraçado o nome de pião. Mas muito que é bom. Você tem alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho toques também. Acho que a minha pergunta principal era... Se deu pra enganar. É, se deu pra enganar. E claro que eu também tive que escrever de forma meio furtiva, né? Meio, tipo, sendo meio vago em algumas coisas. Ah, sempre carregando alguma coisa nas costas. Eu podia falar, ah, tava carregando um fardo, alguma coisa assim e tal. Isso pra mim foi o que me deixou mais desconfiado. Foi isso, não descrever o negócio das costas. Ele logo me fez pensar em formiga mesmo, em bicho carregando. O negócio, agora voltando a falar sobre o estilo de escrita. Já que a gente falou tanto no teu texto quanto no meu. O negócio do João é descrever as coisas. Quando ele não descreve é porque ele tá escondendo alguma coisa. Se o João não descreveu... Se o João não descreveu é porque tem pegadinha ali. Justo, justo. Esse é o modo desoperante. A próxima vez, então, eu tenho que escrever algo que é tão na cara que vocês falam, não, mas não pode ser isso. Não pode ser. E vai ter a reviravolta com plot twist. Próximo desafio. Escrever um texto que pareça que tenha sido escrito por outro. Ah, olha só. Olha só. Olha só. Não, é uma ideia. Sugestões, comentários sobre o que foi debatido nesse episódio. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail o sindicato dos escritores, arroba gmail.com ou pelas redes sociais, arroba sindicato dos escritores no Twitter ou Instagram. Também pode acessar todo o nosso conteúdo já publicado na pasta terra em sindicato dos escritores.wordpress.com. E também pode nos acompanhar pelo YouTube, se já não está fazendo, no canal Sindicato dos Escritores. E é isso aí. Fiquem ligados no sindicato. Nas redes sociais, na verdade, do sindicato para mais conteúdos relacionados ao que estamos lendo, ao que gostamos. Agora, com o departamento de social mídia oficialmente organizado, a gente vai se fazer presente, porque o objetivo, como sempre, é a conquista. E é isso aí. Eu tenho que processar um pouquinho mesmo se fez sentido isso. É isso então. Voltamos semana que vem. E até mais. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.